Fala galera, beleza? Hoje começa mais um vídeo aqui, hoje mais um vídeo de lista 10 aqui no canal e como vocês escolheram aí na comunidade, há uma semana atrás que eu postei, hoje o tema do vídeo é carros que todos param pra admirar, são aqueles carros que mesmo quem não gosta de carro vai olhar pra e vai falar caramba que pica, mesmo não entendendo bosta nenhuma, pode até ser um um Veloster que vai achar que é uma Ferrari da vida e passou por isso, então sem enrolação bora pro vídeo, se gostar deixa o like e inscreve-se no canal, não esqueça de passar na comunidade pra tá votando no próximo lista 10 aqui né, em primeiro lugar eu peguei um Chevrolet Opala 6 cilindrados né, 6 C6 ou 6 cilindrados aqui, o cara errou mas quer dizer 6 cilindros né, 6 caneco, 1974 por 100 mil, a Opala tá desvalorizando porque né, a moda agora é Gol Quadrado, mas tem um Opalazinho amarelo aqui do modelo de farol redondo né, que é o modelo que eu teria, do farol redondo, 6 caneco obviamente aqui né, bonito o cofre do motor tá limpinho né, ou seja, o cara cuida do carro, realmente o carro desse o cara cuida, não tá pedindo 100 mil, é a versão com um tetinho em vinil né, que é esse esse plástico preto aqui ó, plástico preto, no vinil no preto, no teto ó se esse carro não chama atenção pelo, pela aparência, vai te chamar pelo som né, quem nunca viu a lentinha de um Opala eu recomendo ver né acho que todos devem ver pelo menos uma vez na no próximo lugar eu peguei aqui um rival do Maverick, no rival do do Opala, um Ford Maverick GT V8 1977, próximo ao ano do Opala, 170 mil, realmente é mais caro, porque além de ter menos né eles são mais raros e tal, os EV8 170 mil, parece também que tá bem cuidado, muito bem cuidado é um V8, um Ford aqui né, nem sei se, acho que é 5.9 esse motor, eu posso ser enganado 5.8, tá escrito aqui ó 302 a 302 polegadas cúbicas né, tinha que transformar isso em em litros, aqui o volantinho com o GT, os painéis aí parece que tá tudo bem em ordem esse carrinho realmente é bem bonito, bem bonito mesmo lindo, maravilhoso, um dia eu terei estudo municipal, Paulo Machado de Cavalho, se alguém conhece esse lugar eu não conheço realmente belo carro, parabéns para você ou a costa, não sei, deve ser esse seu nome muito bonito o carro, parabéns, 170 mil, esse carro só vai valorizar cada vez mais você comprou por 170, vai vender daqui a 10 anos por 200, se manter ali no estado e é um carrinho que realmente, talvez não pela aparência, mas a galera vai olhar e vai pensar que é um Mustang clássico né, quem não conhece também é um V8, o som de um V8 desse daqui tá mais com os abafadores mesmo originais fazia um ronco assim ó, uma jujubinha em próximo lugar eu peguei um carro que sim, isso daqui mata qualquer um um Dodge Challenger Hellcat 2015 por mais de meio milhão permitir esse carro é muito caro, já sei uns mais baratos, até tem uns mais baratos que esse mais novo esse aqui o cara tá pedindo um precinho bem salgado, mas tá com 18 mil rodados é o Hellcat né, o gatinho do inferno interiorzinho dele marrom, não sei se era minha opção, eu pegaria talvez tudo preto com costuras em vermelho mas é um marronzinho também, a parte de trás ó, se carregasse a foto nós ia ver a parte de trás é um puta carro foda o problema dele é que a maioria vai confundir com um Camaro esse daqui né, a maioria vai chamar essa porcaria de Camaro porque não conhece né, o cara que achamos de Camaro compra um Sienna que tá ali atrás porque a maioria não conhece esse carro mas é um doitão mais fulgoso, quem conhece vai com certeza parar e virar o pescoço pra olhar né porque tem poucos por aí, é realmente maravilhoso comparado a um Camaro, isso daqui é um diamante, o Camaro é uma bosta realmente um pedaço de bosta é um carro que chama sim atenção, se você acha que não, foda-se também mas realmente é um carro que eu admiro muito, eu quero muito ter um desse porque sim, foda-se, é foda bem melhor que Camaro, só quero amassagar um pouco quem compra Camaro, banto de idiota mas realmente pelo preço do Camaro, o Camaro é bem barato né, então todos podem ter né mas isso daqui realmente é exclusivo, matador, chama bastante atenção pelo som e pela aparência né, diferente, olhos vermelhos, não, arredondinhos, bonitinhos bem fofo, só que não né, um gatinho do inferno é uma opção aí pra você que tenha muito dinheiro né tem um carro maravilhosamente incrível e com uma potência enorme esse freio que deve ser maior que a roda de um Veloster né, só o freio, só o freio e no próximo lugar um rival né, do Challenger um Ford Mustang 5.0 GT, que é o 5.0 Coyote né, versão GT Premium V8, duas portas, esse é o que eu teria, duas portas, nem sei se existe esse carro, quatro portas mas esse daqui é o duas portas, branquinho com faixa preta e vermelha, eu teria o azul talvez mas o branco realmente chama atenção de novo pode ser a mesma coisa que a galera confunde isso aqui com o Camaro né então não, isso não é um Camaro idoso, chama isso daqui de Camaro, não é, isso daqui é um cavalo não um japonês viado, na verdade é bosta, ó, fluido refrigerante né claro, se você tem um carro dele você vai cuidar, você tem porque você gosta então você vai cuidar dele, é um meio de um carro que chama bem atenção, tem uma postura agressiva do Challenger né, tem uma cara de mal, malvado a galera que vê esse carro na rua vai parar tanto pelo som quanto pelo pela cara de malvado dele, robusto, largo é um belo carrinho, acho que merece uma posição aqui nesse lista 10 e no próximo lugar eu peguei um carro que ganhe pela aparência esportiva, de rali quem conhece gosta, quem não conhece vai achar bonitinho e vai olhar, isso daí que é a real né no Mitsubishi Lancer Evo X né, o 10, 4 portas automático, carro de rali aqui né, antigamente ganhou vários ralis, 4x4, 2.0 turbo, 16 válvulas, louco tudo que dá chega a 500 cavalos, não muito fácil, mas chega fácil, chega nos 400 e não é um carro tão velho né, tem uma multivídea o caminhão infelizmente só tem automático, mas não é um caminhão automático é um automático, manual, ou não, automático, mas pena que é um automático bom, não é um automático tão lento assim né como de todos os carros, ganha pela sua cara de malvado, quem olha pra isso daqui né, pensa que tem algo a mais, mas não é só isso quem conhece sabe o que é que é só isso de verdade, é um carro bem bom forte, rápido, ágil né, 4x4, comparado a um Camaro bem melhor que um Camaro, dá surra num Camaro sim numa pista principalmente, é, joguei essa farpa aí segurem né, bora pro próximo automóvel Em próximo lugar eu peguei o carro que vai chamar atenção visualmente se fizer um escape mais ainda que é um 6.0 cupê V12 48 válvulas gasolina, duas portas com o Aston Martin DBS sim, o DBS do filme tem no Brasil a venda por 1 milhão tinha um por 2 milhões, mas não tem mais já deve ter, o dono deve ser tirado, maravilhosamente lindo sonho não realizado porque em 2010 já está 1 milhão, eu diria que há 50 anos vai virar um carro clássico e vai ser mais caro ainda né, porque V12 nem existe mais, ninguém mais fabrica V12 né, então o preço só vai subir mesmo interior né, maravilhosamente lindo né não é igual um Gol que é cheio de plástico dá pra ver pelas fotos bem tiradas né já que é um carro de 1 milhão né, então esperamos ao mínimo fotos bem tiradas falantezinho pacato do seu V12 é rápido, bem rápido mas não é tanto o V12 vai zerar assim em 2 segundos não em 3.9 por aí, só não me engano é um cupê, não é tão leve mas dá pra ver o tamanho do capô só desse monstro chama atenção pelo ronco chama atenção pela aparência e chama atenção pro quem conhece sabe que é um Austin Martin então, pique aí o o Atom Martin pra você o senhor Martin aí se você tiver 1 milhão compra esse carro e me chame para dar uma volta no próximo lugar eu peguei um carro que eu considero um lixo a única coisa que aproveita é o motor se colocar esse motor numa caminhonete fica bem legal mas aqui nessa porcaria não sai pra nada é um Camaro tá, foda-se automático amarelo é o Bumble Pin é o Bumble Boy aqui tá, foda-se olha a ponteira horrorosa carro de youtuber famoso essa porcaria interior é interior de Gol cheio de plástico a plástico, plástico, plástico do Challenger é couro daqui é plástico o Mustang também é couro é plástico mostrador aqui foda-se combustível no painel ninguém liga você tem que ver o mostrador aí fica no painel você não vê nada tá, a única coisa que você aproveita desse carro é o motor LS o resto tudo você pega e joga fora doa pro mendigo que você tá fazendo bem né é um automático por isso que não tá tão caro né porque o manual é bem mais caro 30 mil rodado realmente esse carro é carro pra todo mundo ter tá virando Corsa é igual Corsa nem um volante do ágil olha o volante disso um carro de 170 mil tem um volante ágil essa porcaria mas tá é um carro bem bosta chama atenção porque sei lá a galera gosta é carro de youtuber essa porcaria mas foda-se é um curto essa porcaria é um carro lixo feito com a bunda só se aproveita o motor bora pro próximo lugar é um carro que vai chamar pela atenção pela postura agressiva mas principalmente de quem gosta de carro quem admira carro tem um Subaru Empresa 2.5 WRX sedã 4x4 16 válvulas turbo intercooler gasolina quatro portas tem muita coisa nesse carro 108 mil eu pisco sem pensar é muito segundo pra pensar eu já escolho esse além do Camaro Camaro lixo de merda isso daqui que é um carro isso que é uma máquina com engenharia não é aquela pedra com pneu que é um Subaru WRX branquinho ainda teria o branco ou azul manopla meio duvidosa mas deixa aí já que tá que vá turbo intercooler louco boxer motor de fusca pra você que não entende nada falando que um carro de 300 hp sim eu acredito 0 a 100 2 segundos também não não é pra tanto mas mesmo assim realmente com bem bem legal 55 mil rodados tá pouco como 2011 isso é carro de quem gosta de carro não aquele camalixo camaleon aquele bamba boi isso que é carro que presta é carro de rally robusto forte carro que aguenta porque é um carro de rally WRX é Road Rally Extreme ou seja campeonato de rally extremo WRX é um carro forte bom com engenharia não é a porcaria de um camaro bem foda tá aí chama atenção pela postura agressiva e quem gosta vai dar pau em camaro com tudo aquilo um cara vai ficar triste que comprou um camaro e tomou pau de um Subaru e no próximo lugar uma Lamborghini Huracan nem vou falar porque isso chama atenção vocês já sabem 2015 V10 antes 5.2 V10 eu já iria com um Aston Martin tá mais barato e é um Aston Martin eu já acho mais bonito bem mais bonito um Aston Martin então se eu tivesse 2 milhões para gastar eu gastaria no Aston Martin e o resto com combustível 8.500 final da placa 9 isso aqui é importante vamos dar uma olhada aqui o que eu não curto nesse Lamborghini nas Lamborghinas são o design dela que eu acho muito quadrado muito genérico muito genérico de carro esportivo pensa um carro esportivo pensa Lamborghini é genérico demais igual o Camaro não é bom ver o interior de perto aqui realmente pelo menos não tem um volante de ágil um volante mais bonitinho o modo Corsa não sei porque que Corsa quem tem sabe né um pera de pau com roda não anda bonito por dentro é mas eu acho o Aston Martin bem mais bonito além dele ser um pouco mais antigo é bem mais bonito esse aqui é V10 o Aston Martin é V12 entre esse e o Aston Martin eu prefiro o Aston Martin mas você que decide vai chamar bem mas tem que ser um aqui né porque os caras vão confundir com o Cruze sei lá o Aston Martin confundir com com aquele da Ford lá o Fusel vamos chamar de Fusel mas você tem uma Lamborghini por 1.800.000 eu não acho que vale acho que vale 1.000.000 o mesmo preço do Aston Martin mas se eu tivesse 2.000.000 eu compraria o Aston Martin mas como eu não tenho vamos passar para o próximo e como o próximo eu também não posso comprar que custa 2.100.000 é uma 3.9 V8 turbo gasolina só não é mais caro porque não é V12 agora é um V8 turbo acho que é biturbo na verdade 2015-16 com nada rodado é uma Ferrari vai chamar atenção porque é uma Ferrari então tu vai olhar isso na rua vai saber que é um esportivo vai olhar de perto vai ver que é uma Ferrari qual Ferrari que é não importa só sabe que tem um cavalinho e não é um Fiat comprimento então tá aí o interior realmente bem bonito acho que mais bonito que o Lamborghini é esse interior eu prefiro esse daí do que uma Lamborghini banquinhos aqui ó igual o de pastonadas realmente bem bonito design italiano você não tem seu porta-mala na frente o motor é traseiro e o motor é traseiro? é o motor é traseiro então parabéns você vai ter um carro com motor traseiro né e tração 4x4 talvez não sei não conheça esse carro quem conhece deixa aí realmente é um carro que vai chamar bastante atenção porque sim né porque é uma Ferrari e nem vou falar porque já cansei de explicar o porquê ele vai chamar atenção porque sim tá bom é bem bonito bem foda e lá atrás tem um Porsche eu iria com o Porsche não sei não mas eu iria com o Porsche ai meus amigos meu vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado foi bastante carros aqui legais e eu nunca terei mais não o Opala eu terei ou o Maverick ou o Mustang mas não sei se você gosta se você gostou aí deixa o like e inscreva-se no canal não se esqueça de participar na comunidade aí também pra vai escolher os próximos temas né se você concorda ou discorda deixa nos comentários coloca outro carro também que eu esqueci de falar aqui né mas é isso obrigado por assistir e tchau e aí